Trabalhadores informais nascidos em outubro começam a receber nesta terça-feira a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Amanhã, dia 28, será a vez dos nascidos em novembro e no dia 29 encerra com o pagamento dos aniversariantes de dezembro. E desde esta segunda-feira, dia 26, o auxílio emergencial já está liberado para mais um grupo do Bolsa Família. Aqueles que têm o número 6, como o último dígito do NIS, que é o número de identificação social, já está com o dinheiro do benefício creditado no aplicativo Caixa Tem. Mas podem também sacar o auxílio imediatamente com o cartão do programa. Para os beneficiários do Bolsa Família, o pagamento ocorre de forma distinta dos demais. Os inscritos podem sacar diretamente o dinheiro nos 10 últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. O pagamento da primeira parcela aos inscritos do Bolsa Família segue até o dia 30 deste mês. O auxílio será pago apenas a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir a outros requisitos para ter direito à nova rodada.